Eu sou o Imperador Poseidon! Existe uma versão normal dele, né? Uma versão regular com a caixinha pequena Aí vem só o Poseidon e a armadura dele com o Object Esse aqui acrescenta o trono A cabeça com os olhos possuídos e tal Enfim, tem mais coisas que a gente vai ver junto aqui Olha Lindo, velho Que coisa linda isso aqui, cara Eu nunca tive o Poseidon 1.0, né? Não sei porque que acabou que eu nunca consegui ter Eu tenho o clássico O Diecast antigo Eu vou mostrar ele no final do review Do lado desse aqui Mas eu sempre tive a sensação que fosse ser lançado um dia isso aqui E tá na mão agora Então vamos ver como é que ficou essa coisa linda, cara Olha isso Olha isso É demais, né, cara? Em cima não tem nada demais Do lado tem ele montado Do outro lado a gente tem o Object E atrás A linha, por enquanto Tem o Kraken também já E aqui a ânfora de Atena também A flecha de Sagitário na testa Tudo isso é da edição especial, tá? Dessa edição aqui Então vamos lá Vamos abrir Se liga na quantidade de blisters Que tem essa caixa, velho Eu tô vendo pelo menos aqui 5 Mas vamos confirmar já Você tem que tirar por camadas É tipo uma gaveta de escritório Então aqui tem o manual do Poseidon Caso você precise Bom, como eu disse São 5 blisters mesmo Eu vou mostrar pra vocês Parte por parte aqui certinho Só que antes eu quero começar mostrando O que é que vem de especial Nesse Poseidon É exatamente o que tem nesses dois blisters aqui O primeiro É isso aqui O trono do Poseidon Cara Quando ele foi anunciado Que teria uma versão regular E uma versão exclusiva com o trono Eu nem pensei duas vezes Cara É mais caro? É Mas mano O Poseidon precisa do trono Não tem graça comprar a versão regular do Poseidon Cara Esse aqui sim Olha isso Deixa ele sentadão aqui possuído Cara Fantástico Ele é tudo de plástico Não é pesado E é muito bem trabalhado Tem as rachadoras Os símbolos Tá certinho Bom e aqui os itens especiais Galera Isso aqui só vem com a edição do trono Tá Então esse aqui é um pedestal Pro tridente dele Provavelmente Que a gente precisa confirmar isso aí Mas é um pedaço de plástico oco A ânfora de Atena Inclusive a tampinha sai Tá Olha isso Cara É uma de captura o Poseidon Velho Ele Vai parar aqui depois Olha que coisa linda Velho Isso aqui não vem na edição regular Só com essa edição do trono Essa edição exclusiva Ainda vem com mais duas carinhas extras Que não vem Na edição regular Tá Uma carinha dele de espantado Que é quando ele toma a flechada do Seiya na testa Essa carinha aqui E essa outra carinha com os olhos azuis É quando ele tá possuído pelo Poseidon realmente Tá Quando ele acorda Desperta o poder dele Então isso aqui é muito essencial Pro Poseidon Cara Por isso que faz falta Na edição regular E é por isso que eu acho que vale a pena Fazer uma força Pra ter edição exclusiva Cara Porque isso aqui é realmente Incrível ter Pro Poseidon E um dos itens mais legais É isso aqui O elmo Do Poseidon Atravessado com a flecha de Sagitário Cara Olha que sensacional Ele é assim Deixa eu colocar aqui Aí Mais ou menos isso aqui Aqui tá seu cabelo Aqui sem a cabeça Mas é mais ou menos Pra fazer isso aqui Fantástico Cara Fantástico Tudo que agora tem nas duas edições Então vamos lá Vamos começar Bom Então a gente começa com o terceiro blister Que é o blister que tem a capa Os cabelos extras Quatro carinhas extras Essas carinhas Lembrando mais uma vez Vem na edição exclusiva E na regular Nas duas Tá Então aqui ele tem carinha com raiva gritando Carinha de olho fechado Carinha de mistério E carinha com sorriso E além de mãos aqui Bom No blister do meio A gente tem o object Que é Uma estátua do Poseidon Eu diria Toda preta aqui A gente vai montar a armadura Como se montasse no cavaleiro mesmo A diferença vai ficar em alguns ângulos Da armadura Mas tá aqui O object Isso aqui é pra colocar o tridente também Tá Uma base Pro tridente Tudo de plástico Falando em tridente Olha que maravilha Cara Ele é enorme E vem desmontado Você tem que montar ele no meio assim E tá aqui Olha que peça linda Cara Olha que acabamento Show Que tá na ponta Na lâmina É de plástico Tá lembrando sempre Bem firme Não fica soltando aqui no meio não Lindo esse tridente do Poseidon Cara Lindo mesmo E grande Ó Provável que tem uns 30 centímetros Bom E aqui a armadura pesada Aqui tem o elmo Aí já não tem mais Esse elmo não tem o furo Da flecha do Sagitário Tá O peitoral Vai cair uma peça aqui Maravilhoso Ó Peitoral de metal A parte da barriga Cintura E isso aqui Não sei o que que é Isso aqui deve ser do Isso aqui é peça do Pro Object Tá Beleza Vamos pro outro blister Bom E aqui a gente tem o blister mais pesado Que tem as peças Cara Essas caneleiras aqui São pesadas demais Esse aqui é mais pesado que um pincher Tá doido Olha o peso disso Cara Isso aqui pesa Muito Ouve só Você cai no pé Você quebra o pé É muito pesado Que lindo Olha isso Tudo de metal Essa parte aqui Tudo metal Metal E aqui o Julian Solo O nosso querido Poseidon O deus mais legal Show Então tá galera Eu vou começar a montagem desse Poseidon Vou fazer como eu sempre faço Partes óbvias Eu vou pular Tocar uma musiquinha Partes mais legais Ou partes que eu precise falar alguma coisa Eu paro e converso Solta o som Prontinho galera Voltando então aqui Montei as pernas E ficou incrível isso aqui Cara Ele fica pesadaço Muito pesado E a articulação não fica comprometida A gente tem os pésados Pontos de articulação Normalmente funcionais aqui A perna pesada Só que ela não aguenta muito peso não Ó Pesado mesmo Pesado pra caramba O pé Tem a articulação liberada aqui Não tem problema nenhum Legal né Ficou lindo cara Essa cor laranjadona Assim da armadura do Poseidon Eu acho demais Então vamos lá Continuando a montagem Sol de som Prontinho galera Montei os braços então Aqui do Poseidon Tudo certinho Tudo encaixa bem Nada fica soltando A articulação não fica prejudicada Aqui no pulso Eu achei que fosse ficar Porque é bem grande aqui Essa parte final do bracelete Mas tá tudo certo Ó Bem pesado também Mas a articulação tá aqui Tá ok Bom Vamos começar a montagem então Da cintura Peitoral Ombros E elmo né Vamos lá então Eu vou começar com a Segura a pança dele A gente dá sempre o clique pra cima Pega a peça aberta Coloca assim Coloca assim também Cadê Direita Benetinho aqui Tem que ouvir o clique né Esse Clique Rapaz Coisa linda A gente vai Pro peitoral Então a gente abre o peitoral Levanta esses braços aí Essa sua vaqueira Levanta pra nós aí Tira esses cabelos Cara tem que cortar cabelo Fechou aqui Essa peça galera É só pra No caso de você Não querer usar a capa Do Poseidon Tá Por exemplo Pra sentar ele no trono Eu acho que não dá pra usar a capa Eu vou testar isso Mas eu acredito que não dê Aí você precisa usar Essa peça aqui Ou não Tanto faz Não vai aparecer mesmo né Bom Aqui na cintura A gente tem que tirar o pininho de cima A trava né Abre ela Vem por trás Assim Já começou a soltar pedaços Eita Nós A coisa que eu odeio montar em cavaleiros É a cintura Aí ó E começa a desmembrar o negócio Você não sabe mais de onde que é Tão ódio de cintura Minha de cavaleiro Eu odeio isso Velho Cara como eu odeio Esse espininho Pra que que faz isso Esse trem não foi feito Pra caixar Não é coisa de Deus Não Pensa num sofrimento Pra colocar esse pininho Nessa cintura Cara Achei que eu nem consegui montar Esse poceidão hoje Nossa Velho Que pininho chato Vamos Beleza Agora Deixa eu ver Eu vou montar A ombreira dele A ombreira é bem mais simples Beleza Ouviu os cliques da ombreira Ela fica com articulação Pra todo lado Que eu achei sensacional Porque você joga a ombreira Pra trás por exemplo Levanta o braço dele E consegue fazer poses Muito show isso Linda Linda mesmo Ela encaixa certinho Na armadura Tá perfeito Agora vamos pro Elmo O Elmo A gente precisa trocar o cabelo dele Isso eu acho uma chatice Velho Mas vamos lá Bom Primeiro você escolhe o rosto Eu escolhi esse de olho fechado Eu acho muito legal a cena Que o poceidão ainda Tá dominando todo mundo E enfim Ninguém consegue acertar ele Ele tem aqueles textos De Deus dele Eu acho muito foda Você coloca os cabelinhos laterais Coloca essa franjinha É isso mesmo Caixa Beleza Encaixou a cabeça Pega o Elmo Coloca no buraquinho de chave Aqui Olha que maravilha O poceidão tá montado O cara Eu não acredito E aí fica a seu critério Você quer pôr capa? Vamos colocar a capa Pra gente ver como é que fica Mas eu não vou usar A capa você coloca no furinho Aqui Levanta o ombreira um pouquinho E fica mais ou menos Isso aqui Com a capa Tá O ombreira aqui Fica muito bonito Pra deixar ele de pé Né No caso Eu vou deixar ele no trono Então vamos tirar a capa E vamos deixar ele no trono Sentado Vou mostrar pra vocês Como é que faz Mas antes A gente precisa colocar O tridente dele na mão Como é que a gente faz isso? Simples Desmonta Coloca no furinho Escolhe a mão certa Né Pra gente segurar o tridente dele Aí depois você coloca na mão assim Pluga de novo E seu poceidão agora sim Tá completo Coisa linda Coisa linda Bom Deixa eu limpar essas peças aqui Vamos colocar ele sentadinho agora Aqui na Peraí Vamos tirar aqui Bom Como é que a gente faz pra sentar o poceidão No trono dele Né Vamos lá Vamos fazer a pose aqui em tempo real A gente tem que levantar As peças do saiote Pra poder mexer a perna Né Faz mais ou menos isso aqui Eu já coloquei a mãozinha do jeito aqui Né Mãozinha pra ele ficar segurando aqui Posiciona As pernas dele Assim Sentadinho E aí você tem a opção De deixar ele segurando O tridente pra cima Ou deixando o colo Né Deixa eu ver O que fica legal Aqui Deixão ver Posicionada Assim Né Cara Que peça sensacional Velho É muito imponente Gente É muito imponente Isso aqui Pelo amor de Deus É muito Muito Fantástico Vou dar uma limpada aqui Segura aí Já volto Prontinho galera Coloquei o poseidon então Com as peças Todas espalhadas aqui Tudo do jeito certinho Pra gente ver Tudo que vem com ele Ao mesmo tempo Né Então ó A caixa tá de fundo ali A capinha ainda tá com plástico Né Não tirei A gente tem suportes aqui Pro object O object tá de pé Todas as mãozinhas Mãozinha pra segurar O tridente Mãozinha pra dar porrada Mãozinha de poder Enfim Cabelo Todos os rostinhos extras Que tem essa versão especial O capaceiro O elmo dele aqui Com a flecha de sagitário Na testa E aqui do lado Eu coloquei O poseidon clássico Dos anos 80 Que eu tinha aqui Esse aqui não é original Esse aqui É Nem lembro a marca dele Cara Eu acho que é Science Fighter Enfim A armadura É A parte de metal Da armadura Eu sei que é bandai Porque eu troquei com um amigo meu Na época que eu era criança Ela era mais laranjadinha Tipo a cintura A cintura era Science Fighter Era tudo de plástico Era feio Eu troquei tudo de metal Aqui agora Só que não para Ele desmonta inteiro Tadinho Tá muito ruim Mas eu tenho aguardado Há muitos anos Desde quando eu era criança Então vai ficar pra sempre comigo Esse poseidon clássico Olha a diferença Cara Evolução do tempo Porque assim Isso aqui na época que saiu Era o supra sumo Dos brinquedos Era tudo que as crianças Da época queriam Era isso aqui E enfim Eu nunca vou menosprezar Isso aqui Eu sei que teve Uma evolução grande E a gente tem que agradecer Por isso ter existido Pra poder chegar nisso Né Então vamos lá Olha que coisa mais linda Cara Esse poseidon é realmente perfeito Visualmente falando Né Eu não tenho o que reclamar A bandai acertou Enchei a mão Eu tava louco Pra que isso fosse lançado Já saiu tem um tempinho Lógico Né Mas eu não tinha feito Review pra vocês ainda Agora tá aqui Bonitinho no canal E pra mim Esse poseidon Galera é nota 10 Tá Ele é muito superior A 1.0 Mesmo que o 1.0 Não tenha vindo Pra minha coleção Eu já vi de perto Várias vezes Então eu sei que Esse aqui tá mais bonito Com certeza Tá Essa é minha opinião E ainda mais Essa versão com o trono A versão completa Do poseidon Então pra mim É nota 10 Eu recomendo Pra todo mundo Que é fã De Saint Seiya Cavaleiros Fã Dos Club Mifax E tá querendo montar A saga poseidon Afinal de contas A gente já tem 4 Com certeza a bandai Vai querer completar Essa coleção sim Então se você quiser Comprar um poseidon Desse aqui Eu ainda não sei Se acha Mas dá uma procuradinha Na Geek Show Tá Que é a loja Que eu mais recomendo Aqui no Brasil Se não tiver também Na Geek Show Você pode procurar Tamachi Brasil Que é a outra loja Que eu também recomendo Aqui no Brasil Se não tiver Nenhuma das duas Galera Aí é porque esgotou Mesmo Só Mercado Livre Ou BBTS Você pode procurar BBTS Que lá vai ter Com certeza Fica a minha recomendação De compra Se não tiver o poseidon Nem na Geek Show Nem na Tamachi Tem outras peças A venda lá Que vocês vão Com certeza Gostar dos preços Beleza Então eu fico por aqui Espero que tenham gostado De assistir o review Do poseidon E em breve O do Kraken Também Vai ser quase seguido Um abraço galera Se inscreve se não é inscrito Fui E aí Obrigado.